Salve rapaziada, Radak aqui trazendo mais um vídeo mano, to aqui com o Noiken, bora laços Eae mano Eae mano Bora la Cadê o safado lá mano, deixa eu mandar mensagem pra mim Cadê, cadê, cadê Ah, já saiu o Metal né mano Já saiu agora Rapaziada, pra quem não conhece o canal do Metal mano, deixa ai na descrição Segue o cara lá, o cara é gente boa Pra caralho Acabou de sair agora o Metal mano Ele falou pra mim que ia baixar lá o O OBS lá que eu falei pra ele Salve pro Matheus Suzano hein mano, salve pro LONATO Que tinha mandado e no outro vídeo, já com o outro vídeo bugou Fazendo a própria propaganda boa hein nois Fazendo que? Ah mano, não sei ler essas línguas não mano Tô crescendo humilde né Tô crescendo humilde né O que? O que mano? O que mano? Eu não entendi, ó propaganda eu acho Que ele falou Fazendo propaganda Tô fazendo propaganda Essa semana fi deus Graças a deus Graças a deus Vamos parar de passar vergonha na BDS eu acho Eu acho Vai dar aquela queixada lá pro PL? Queixada mano, foi quebrada Olha o Vênus hein mano, salve pro Vênus Bola no canal Radak Radak que é safado, paga mensal pra nós Eu não gostei daquele negócio que você colocou lá não mano É, paga mensal safado mano, não gostei muito daquilo lá não mano Foi meio ofensivo né É meio ofensivo né mano Se, se mandassem, é paga mensal free Mano, foi, não tinha dúvida que eu ia pagar né mano Você manda uma coisa que era ofensiva velho Caralho, olha o dano que eu dei nesse carinha aqui mano O Vênus Morto Olha o Itachi aqui Tá passando fome mano Ô, você não foi do danzô, viado Que danzô, ele vai morrer mano No mesotérico mano Tá respeitando o dano? Ah, vai no carinha lá, no astro lá mano Eu vou comer o rabo do astro mesmo mano Eu vou comer teu cu Meu cu não, você não vai comer meu cu Vou, vou comer sim sua vagabunda E fica quieta aí senão eu te mato hein Fica quieta aí senão eu te mato, viu safada Fica quieta aí Agora que eu entendi o que o Matheus falou O Matheus é foda Que safada mano Isso mesmo, o cara é foda Caralho, mano Olha o crit Ele vai atacar primeiro Eu ataquei primeiro, mano, o cara tem 97.000 de força Ô, louco Sem querer ser desumido Olha o dano, mano Olha esse daninho gostoso, mano Caralho Sem querer ser desumido Sem querer ser desumido É louco, mano O cara tem 97.000 de força, o cara tá passando fome O canal do Noi, tem só vídeo cansado Ô, louco, tem que ser desumido Aqui é humilde, só obedece passando fome Só pegando níveis e ninja Ô, louco, mano O níveis, ele manda errado, ele era ninja Só colocando níveis, não sei da onde Difamando o canal do outro Ô, louco, desumilde, vou dar aqui Desumilde Safado Ô, louco Não sei de nada Né O Matheus é foda Ah, imagina O Noiken nem bota cash O Noiken nem bota cash Claro que não Vambora O que que nós encontramos agora O Zaraki 70k E o mestre passando fome Ô, louco Ah, lá que exame, mano 109k, o doidinho Foi o rabo dele, né Porra Exame aqui, vai dar merda, mano Tá ligado Olha lá que vai dar merda, ó Lá em cima, lá Tá vendo que nós já matamos uma coreana de leves, né, mano Calma aí, peraí O que que você acha dessa ideia, ô, Misaque do Deus Elenão, pra virar hétero, mano? Você acha que não tem como não, hein? Eu também acho meio... De zumbi hoje, né, mano? O moleque não caiu na bicicleta ali, mano O quê? O moleque não caiu na bicicleta Você me falou que ele era menino dinâmico, cara? Eu também tô todo mundo caiu na bicicleta Não, mas quem é menino dinâmico não acontece uma coisa dessa Mas ele é dinâmico, você não viu ele falar nota aí, não? Ele é tão dinâmico que fala ao vivo na live, mano, pra todo mundo Salva o meu coração Que derreteu quando eu te encontrei Ô, louco, mano O cara tá com uma boiolice ali na guia Tá aparecendo ontem nós na calda Depois das 11 horas Meu Deus Você tem que querer ser desumilde, né? Seu zumbi hoje vai ficar gostado com o Matheus aí Não, não, pelas palavras do zumbi Ele virou macho, mano Virou macho, macho, macho Eu acho meio ruim, mano Olha o carinha, what the fuck, mano What the fuck, mano? O Air Force é... como que é o nome? Estragado Boa, o carinha mandou por que o mestre ali? É que eu comi o cu dele É verdade Quer dizer, às vezes não Toma no cu e ainda fala boa Ainda fala obrigado E mandei no canal errado Meu Deus Se puder dar aquela ajuda, tamo junto Ô, louco Se puder dar aquela ajuda tamo junto Ô, louco Ô, louco É humilde, né? O mestre aí é humilde, mano Vamo, vamo Pode recuar aqui, mano Dar vitória pra ele? Pode Não tem como Tivesse como eu recuar, mano Travamo no Ekei, mano Se puder ajudar também no Ekei, BR É nóis Sou humilde, mano Humilde Aquele negócio É verdade, hein, gente O que? Hétero É verdade O Deus vai não virar hétero? É mesmo Tô bugando o áudio, peraí Deixa eu sair atrás Virou até mesmo Vou virar hétero Pô, deixa o cara ser feliz também Cês andam mal, gente Pô, o cara quer Acho que ele virou O cara quer comer outras coisas, velho Ele não quer mais a fruta que cês gostam Quer outra fruta agora, velho Aceito que o cara fez uma escolha dessa, mano Aceito que o cara fez uma escolha dessa, mano Cês também Cês também Cês também são foda, velho Eu acho que o seu x-xu ainda tinha resultado de lado Não, velho Eu falei que não Ai, ai Eu fomei o primeiro turno, pra não ser Eu que passo fome, amigo Cara, a garra tinha os cachorrinhos ainda, mano Eu tinha selado ela no primeiro turno naquela hora Por isso que nós atacamos com ele Eu tinha meu primeiro ataque e ela também Me respeite, né, cara Pelo amor de Deus, né Me respeite, né, velho Caramba, o bicho tá tampando pra caramba, hein Oi Não morre, mano, essa garra dele Triste, meu x-xu vai ganhar o jogo solo Não adianta nada divulgar mesmo Ai, esqueci a minha, agora trocou Olê Mas ataca de novo os varãozinhos lá Confusão Ó, o deus da vola aí, né, gente Ó, o deus, mano É? Deus dos gay? Não, não Agora aí ficou deus das minas, mano Vai da merda 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 Voltamos, agora chamamos o Caneque e o Tira Madara Tira Madara O Caneque, mano, será que é... Você não vai dar o sábado ou você que é o carilo aqui? Deixa eu ver se vai matar Espera aí, não recuo não, viado O Matheus tava falando mal grosso com a mina Aí perguntou Oxi, é mina? Ele viu que é mina E falou assim Oi, amor, pode te sonar depois Passa o zap aí Né? Desculpa por ter xingado você Eu pensei que era macho O bagunho ficou doido Olha lá Eu não falei, mano Vai ter como não, velho Vai ter como não, velho Voltou, voltou Voltou agora com o Shikari E com o Shikari O Saver e o Shikari Cara, é os dois de Naruto, mano Tomamos no rabo Essa porra é imortal, mano Esse tapa Meu Deus E o cara tem mais primeiro ataque, mano Cara, o cara tá com... O cara tá... Piroca Pirocudo, meu, mano Ele tá passando fome, né, mano O maluco, ele tá pirocudo, mano Pelos mesmos chamas dele Já foi pra... Pra vala, mano Os dois atacou o seu, mano Ainda bem Ainda bem Ainda bem Né? O que é que, hein? Dá dano no cara aí, velho Eu vou tentar selar o Naruto Oi Oi, tudo bem? Eu falo no controle, o lobo Você quer ser desumilde Desumilde Cê é o cara, velho? Ó, o Neiken trolando, mano Cê é o Loco, viu? Ô, os Iruca Os Iruca, viado Nossa, você tá vendo Iruca aqui, filho de Deus? Lá em cima, ó lá, ó Na segunda fila, lá Meu ovo Ó, o Neiken Ule Cara, o Neiken tem mais... Tem mais movimento que o cara, velho Ô, Loco, Neiken, Deus, ó Mas... O XZ já... O XZ já pulou, já? É só tem... Acho que... Acho que... Na hora que o Naruto tá atuou Caralho Ah, o cara tem Hirozen também, né, mano? Ô, Loco O cara que tá... Você não viu, não? Filho de Deus Ó, o dano... Caralho, Neiken Que isso, velho? Como você tirou esse dano tudo, né? Tô malhando escondido, pô Caralho Caralho, mano O cara tá passando fogo ele à frente Ô, Loco Olha que cê vê O rabo tá sufado Caralho, tá primeiro, mano Vou em você Eu comi seu rabo agora Que safado, mano Nossa, ainda veio com o XZ Caralho, o cara veio em mim, mano Deus é humilde, Deus é humilde Cara, eu tô ri de kill no chama, cê viu? Uhum One shot and kill Agora pegou em cheio o XZ, mano Interrompeu Trollou também, mano Cê viu? O cara tinha mais melhor ataque Soltou por quê, velho? Ah, mas eu esqueci, pô Ô, tá trollando, velho? Eu esqueci, velho Caralho, só vai ficar os Naruto deles, mano Tem jeito, né? Porque os dois Naruto deles, contra o XZ e seu Tô resetando ainda Eu trollei aqui, mano Se eu ataque, nós ganhávamos Se o XZ e meu ataque, nós ganhávamos Ah, não é quem troll, velho Nossa, não é quem troll, eu nunca sabe, mano Não é moral, velho Fala pra cê, velho Fala pra cê, velho Foi mal a cê Foi mal Dava pra nós ter ganhado Deve ter comido brioco pros caras Cê não quis comer brioco, mano Logo você, mano O rei dos brioco Ficou bem estranha essa frase aí, mano É isso? Caralho Sem querer cê dos amigos, né? Tá porra Né? Tá recuando Ah, né ou não? É o seu, mano Tem um... Tem um Lumei, rei da sujeira E não é quem é o rei dos brioco Caralho Caralho É louco Se eu vou esperar Não pode ser precoce não, mano Tem que esperar pra economizar Ah, que economizar? Caralho se os lingotes, hein Passando fome Passando fome aqui de lingotes, mano As vezes não tem lingotes, não Nem... 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 Nem carteira eu vou colocar as vezes O carteira não é... Mensal Olha o Matheus Olha o Matheus A cantada na menina E viu como é que mudou, né? Ele tava full pulso com o cara Passando aquela cara, né? Cadê? Deixei até a mina doida Deixei até a mina doida Olha, olha pra isso Se riu porque gostou, hein? Trocar o segundo Trocar o segundo What the fuck, mano? Deixa eu ver se você vai responder Voltando com... Tamo com o pau firme E com o... O riragei, mano Salve pro pau firme E pro riragei, mano Pau firme? O que você tá vendo isso? Ali, o de cima, meu Pau firme E o de baixo é o riragei Eu não tô vendo nada de pau firme Não sei Você tava metendo as coisas demais, mano Vem comigo, eu tô Sai, fora Tô louco Vai ter que fazer um survo, mano É louco Ele tá achando que a Bissá Que é homem, mano Tá Ele tá achando que eu sou Olha lá, o pau firme E o riragei mandou um salve, mano Tamo junto, ele vai aparecer no vídeo, mano Belos nick vocês dois, mano Só aparecer no vídeo, mano Vou mandar aqui Sai quando? Amanhã, pau firme Tô humilde acima de tudo Tô louco O pau firme Os dois mandou um salve, mano Os dois mandou um salve, mano O pau firme O pau firme e o riragei, mano Ô, cela o cara lá no Eken O Eken O Eken O Eken O Eken tá foda pro combate, velho Que outras coisas Piroca Foda pro combate, mano Quero vigorinha, porra Apenas Ai, fora Que louco Será 104 inscritos? Beleza Manda eles escreveu no meu também, mano Seja um build Sabe o que lhe falta rapaz Sabe o que lhe falta Além da Ai o Matheus ta fedido Ai 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 É o cover assim que rola aqui na guia não pode falar nada Manda ai Radak pros cara procurar meu canal Seu desumido Tô louco Deixa eu procurar aqui na guia precisa comer canção de deslumínio O pau firme e o pau firme vai ajudar uma força na quem Em tudo que você precisar o pau firme vai ta la Hahahaha Hummm boiola Hahahaha ué Cê não foi o cara pra mandar pro pau firme te ajudar Hahahaha 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 O Broly alguém em salvamento Eu to muito parceiro não posso pegar XP não Ah não vai perder pra esses caras Desumido mano dá vitória pra noi Espero que poste essa luta Hahahaha É lógico que vai ser Hahahaha Eles ta comendo o rabo nosso como é que eles não vai crer que poste Hahahaha Hahahaha O pau firme comendo o rabo Hahahaha 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 Carai esse negócio meio estranho da frase Hahahaha Hahahaha Eu neguei o pau firme comendo meu rabo Hahahaha Não falei comendo rabo Eu não falei de quem né mano Hahahaha Eu não falei de quem Hahahaha 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 O pau firme Tia escutando noise mano Com certeza eu vou postar Valeu pela luta Valeu por ter comido rabo do noikei Hahahaha Hahahaha O rabo do Haddad Hahahaha Lógico Hahahaha O gatão lá passando a piroca Hahahaha 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 Então rapaziada Valeu mano por mais um vídeo Valeu Mizaki Valeu Bruna Valeu Pinto Firme Hahahaha 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 Valeu valeu Temos juntos Hahahaha